Produtos orgânicos frescos e direto da fazenda para este restaurante em Kinshasa. O Resource foi aberto em 2012 pelo chefe de cozinha Christian Yumbi, na capital da República Democrática do Congo. No cardápio, somente pratos de alta qualidade com um toque de modernidade. Christian é um dos poucos a fazer sucesso na cena culinária do país, dominada por profissionais do exterior. Mas o caminho dele não foi fácil. Christian. Após se graduar em administração em uma universidade de Bruxelas, ele caiu no ramo da gastronomia por acaso. Na época, era difícil achar emprego sendo estrangeiro na Bélgica. Quase impossível. Todos meus amigos belgas e brancos da universidade conseguiram trabalho. Eu não tinha chance, por isso tentei a sorte na cozinha. Acabei me reprogramando, já que havia muita procura por profissionais nesta área. Mais tarde, apesar de ter se formado pela prestigiada escola de cozinha Ritz-Excoffier em Paris, nenhum de seus patrões belgas promoveram Christian, a chefe principal dos restaurantes. Por isso, ele pegou um empréstimo e abriu o próprio restaurante em 2004, mas acabou sofrendo com a crise econômica e com o que chama de racismo latente. Foi então que resolveu voltar ao Congo, onde abriu o Resource em Kinshasa, e venceu um reality show africano ligado à gastronomia. Tínhamos a experiência, mas ninguém sabia disso. O fato de eu ser o melhor chefe da África me ajudou, porque sempre havia pessoas curiosas e dispostas a provar meus pratos. Para um profissional com um negócio pequeno, foi realmente muito importante. Christian pensa em todos os detalhes do restaurante, inclusive recebe e serve os clientes. Não é uma cozinha pesada, os pratos são leves, que deixam a pessoa descobrir o moderno e o tradicional da comida do Congo. Christian criou uma escola de treinamento, na qual todo ano o melhor aluno é contratado para trabalhar no Resource. Apesar de toda a herança culinária da Europa, o chefe africano garante que é no Congo onde está toda a sua liberdade de criação.